Uma lei do Estado da Paraíba considerada válida pelo Supremo Tribunal Federal prevê a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou projeto de lei para que a regra passe a valer em todo o país, a fim de proteger o idoso de fraudes que podem prejudicar seu patrimônio. A proposta que limita a definição dos contratos à modalidade de consignação para desconto em aposentadorias, pensões, pecúlios, poupanças ou contas correntes foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos sob a relatoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, leu o parecer favorável ao projeto e apontou a necessidade de prevenir prejuízos aos idosos. É sabido que pode ocorrer assédio por meio eletrônico às pessoas idosas no sentido de convencê-las a contrair por consignação empréstimos de que não necessitam ou que não terão condições de pagar. Na avaliação da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o projeto vai auxiliar a reduzir o número de golpes praticados contra os idosos. Por conta das fraudes, eu entendo essa medida necessária e justa para a gente estar protegendo os idosos, porque hoje os maiores golpes estão acontecendo contra a pessoa idosa. A proposta ainda será votada nas Comissões de Transparência e Defesa do Consumidor e de Assuntos Econômicos do Senado, sendo essa última responsável por decisão final.